Oi, incríveis! Vamos falar da energia desse mês e como que as coisas estão transformando com muito mais rapidez? É que eu tenho escutado muita gente falar sobre isso e eu resolvi fazer um resumo do que é importante para compartilhar com vocês. Então vai ter no dia 2 de julho, vai ter o eclipse solar e no dia 16, 17 de julho vai ter o parcial lunar. E isso vai estar abrindo o portal de energia para a gente estar recebendo ainda mais. Eu sei que no dia 2 de julho o portal vai abrir, que a gente vai começar a receber bastante energia. No dia 1 até o dia 3 e o dia 3 ele fecha. Então o que você vai sentir, como você pode se preparar para essas coisas? Aí depois vem o próximo, que é o do dia 16, 17, que também vai abrir e a gente também vai receber mais informação, mais energia, mais upgrades. A energia intensa de transformação rápida de julho, se a gente já está falando disso há um tempo. Desde novembro que estão vindo cada vez mais intensidades esses portais, mais intensidades esses upgrades. Algumas pessoas percebendo em ritmos diferentes de outras, para a gente poder ajudar umas às outras. Então eu vou falar de o que você pode esperar, como você pode se preparar e mais dicas. Uma coisa que foi falado bastante, é o que a gente também tem falado aqui, a gente tem sentido muito aqui, é esse calor no corpo. E eu falei que eu tenho sentido também bastante, assim, estar ficando cada vez mais forte e começa um negócio que vem para o corpo todo. Eu falei isso no artigo. Agora, se você não viu o artigo, eu fiz um artigo que é a parte 2 sobre esses sintomas que a gente tem sentido e com dicas de como amenizar isso, de como lidar com isso, tá? Então eu vou deixar o link para o artigo no blog, para se você quiser dar uma olhada, se você ainda não viu. E porque um complementa o outro, tá? Então é importante ver esses três. Tem um vídeo, um, tem esse artigo e tem agora esse preparando para julho, tá? E a gente tem falado sobre esse calor. Muita gente está sentindo isso e muita gente está comparando com sintomas de menopausa, que cada vez está bem forte. Eu tenho falado também esses dias, eu tive uma sessão particular e eu falei sobre que eu me sinto a flor da pele. Que, sabe, parece uma TPM esquisitona, assim. Então, se você está sentindo isso, tem a ver. Então, esses sintomas ajudam a gente a perceber que está acontecendo essa mudança. E os sintomas têm tudo a ver com sua própria caminhada, com o seu corpo, com o seu ritmo, com o que você está pronta para receber nesse momento, com o seu acordo pessoal, o acordo da sua alma. Eu tenho estudado bastante sobre isso, eu estou achando fascinante também, sobre o que você concordou fazer, o que você concordou aprender, em que momento, e como você está participando do aprendizado das pessoas à sua volta e vice-versa. Isso tudo é levado em consideração, então cada um está recebendo de jeitos diferentes. E é muito importante, uma mensagem que é muito importante nesse tempo, é de compartilhar, da gente se unir, da gente compartilhar energia. E de só o fato de, se você está sentindo que você está recebendo mais, que está bem forte em você, é porque você já está canalizando, você já está vibrando de um jeito que está ajudando outras pessoas. Então, só de você estar perto de outras pessoas, você está ajudando energeticamente essas pessoas a integrarem, a receberem. É um movimento bem bonito, bem incrível que a gente está vivendo nesse momento. Então, é importante essa comunicação, esse lance de compartilhar, da gente se unir, né? Vamos fazer isso, vamos colocar aqui nos comentários o que você está sentindo, o que tem te ajudado, tá? Para a gente ir também, para uma pessoa que, de repente, eu não citei alguma coisa e você vai e fala alguma coisa que essa outra pessoa também está sentindo, sabe? E você ter essa confirmação de que tem a ver, de que estamos recebendo isso juntos e de compartilhar esses aprendizados, essa transformação juntos, né? E como eu falei antes, eu vou compartilhar as dicas específicas de julho, mas que é importante integrar e levar em consideração as outras coisas que eu postei antes sobre os sintomas também. E uma dica que eu tenho recebido, que eu tenho achado que faz que bastante gente que está sentindo o que eu estou sentindo também, com tanta intensidade, é de fazer exercício físico. E para mim, e provavelmente você deve ter sentido isso também, ficou muito difícil manter exercício físico. A yoga eu não tive com facilidade, tranquilo, mas o exercício físico intenso, o crossfit, eu não estava conseguindo fazer já faz um tempo e agora eu estou começando a querer começar a colocar isso em prática, porque é muito importante isso de suar, fazer exercício intenso mesmo. Então, fica a dica para você, faz o que você puder fazer para suar, para fazer exercício, porque isso vai te ajudar a integrar, a trazer essa energia toda que está aqui acumulada para a gente incorporar e começar a fluir com mais facilidade. Outra coisa que é uma energia que tem ficado com cada vez mais forte é sobre o poder de manifestação. Então, para onde vai você foco? Porque você está criando tudo com muita intensidade. Então, seus pensamentos, começar a prestar atenção no que você realmente quer, porque as coisas estão ficando muito mais fáceis de manifestar, de você criar realmente, você está sendo preparada para criar com cada vez mais facilidade, de acordo com o que você está permitindo. Então, percebe e olha o vídeo anterior sobre foco, que é extremamente importante nesse momento. Para onde está o seu foco? O que você está vibrando, dando atenção e permitindo na sua energia? Outra coisa muito mencionada é o de você começar a lembrar mais, de você começar a permitir lembrar mais do que você tem feito durante o sonho. Está lembrando de coisas para você conseguir limpar isso da sua energia e também está lembrando de coisas assim, de habilidades suas. Você está lembrando de vidas passadas, passadas paralelas, que vamos falar mais sobre isso também. Coloca aqui nos comentários se você tem curiosidade e perguntas sobre isso, porque a gente vai falar sobre isso. Lembrar o que é importante, lembrar de experiências espirituais, lembrar de habilidades espirituais, mais empatia, de você começar a acessar essas coisas, a acessar registros acásticos também. É um trabalho intenso, tem muita coisa acontecendo, tem muita energia acontecendo, você está recebendo muita energia, você está percebendo muita energia, você está mais sensível para a energia. Então tem muita gente sentindo, assim como eu, vontade de ficar quieta e tudo bem, sabe? De ficar quieta, de não ficar postando muito ou falando muito, comunicando muito. E ao mesmo tempo eu tenho recebido o chamado de sim, comunica mais, fala mais, posta mais. Então eu estou fazendo o possível para estar cada vez mais aqui presente para vocês. Mas entende que se você está sentindo isso de se retirar um pouco, faz sentido também. Mas entende também que a gente está tendo esse chamado, essa importância, principalmente a gente que está sentindo mais, de estar junto, de compartilhar. Muito importante, a dica super importante é foca na beleza, foca na gratidão e foca no que você prefere. Então começa a perceber a beleza das coisas. Essa foi uma mensagem que eu achei muito bonita também, de usar para esse mês. Percebe a beleza das coisas, a beleza da vida, a beleza do seu dia a dia, a beleza das coisas simples, de começar a dar atenção para cada ato, cada coisa que você está fazendo, de você fazer com o seu todo, a sua energia toda, o seu foco todo, em cada momento. E perceber cada momento e perceber a beleza de cada momento e focar no que você prefere, sentir o que você prefere. Gratidão também, foca nessa energia que é poderosíssima. Então as dicas. Continua a dica que eu estou repetindo porque é de super importância. Bebe mais água e bebe mais água do que você acha que você precisa nesse momento. É muito importante. E sobre água a gente falou no outro vídeo, vou botar o link aqui também, para você saber usar a água de um jeito que vai te ajudar bastante com isso do foco, da cura, da integração, tá? A outra dica foi a que eu já falei antes, dos exercícios físicos, suor, impacto, levanta peso, essas coisas. Mais frutas, electrolytes, eu não sei como é que fala em português. Descanse, você vai receber energias novas, você vai se sentir diferente. Cuidado para não exaustar. Então se você sentir que está quieta, precisa descansar, descansa, como a gente falou da outra vez, se sentir que está com vontade de chorar, chora, deixa sair. Aliás, isso tem tudo a ver com limpar, tirar o lixo, de você começar a tirar da sua casa o que não te serve mais, tirar da sua cabeça o que não te serve mais. Se você tem uma mágoa ainda aí, perdoa, deixa para lá. Se você tem uma pessoa que sabe, um relacionamento que já não te faz bem, está na hora agora de limpar isso. É muito importante a gente começar a tirar o que não serve mais em todos os aspectos. Enraizar, eu uso o que é muito importante, é de você entrar em contato com a terra, de você colocar os pés no chão, de abraçar árvores, de estar passeando na natureza, andar descalço mesmo, plantar, de colocar a mão na terra, tá? Todas essas coisas. O que você puder fazer, faz e tenta fazer isso diariamente para manter essa energia, que o foco é a energia que está aqui, para a gente conseguir integrar no corpo e a terra. Respire, qualquer momento, respira fundo, dá atenção para a sua respiração. Como é que está a sua respiração? Faz exercícios de respiração. De repente aquela Yoga Kundalini tem bastante exercício de respiração. Tem vários tipos de pranayamas, tem vários tipos de exercícios. A gente tem aqui dois vídeos no canal que tem isso também. Exercício de respiração, faz isso. Você simplesmente traz atenção para a sua respiração durante o dia. O lance de você levantar e dar os pulinhos, isso faz muita diferença na sua respiração, na sua energia. Então faz isso também. Foca na respiração do jeito que você achar, do jeito que você lembrar, no momento que você conseguir. Foi incrível. Eu estou aqui editando o vídeo e aí eu lembrei de falar uma coisa muito importante, que é para esses dias, começando hoje e continua isso, de ficar pegando sol pelo menos 15 minutos por dia. Mas não é assim, ah, eu já pego sol porque eu passeio, porque eu tenho que ir para o meu trabalho e eu, contando tudo isso, eu acabo pegando sol. Não, é pegar o sol pegando sol. De tipo, você ficar no momento que você conseguir ficar no sol, dependendo de onde você mora, se está muito quente ou não. Pode ser na sombra também, mas o melhor é ficar no sol. De repente fecha o olho e olha com o rosto direto para o sol. Ou tem uns momentos assim que dá para olhar direto para o sol, né? Que é pouco antes e pouco depois do pôr do sol, nascer do sol. Porque a gente está recebendo muita informação, muita coisa. E o sol está ajudando a trazer essa informação e a gente incorporar e absorver isso. Então é muito importante. Vamos fazer isso, tá? Então não esquece de comentar o que você está sentindo. Compartilha, porque um ajuda o outro desse jeito. Aqui, vamos criar esse espaço em que a gente pode compartilhar isso e elevando cada vez mais a energia juntos. Até o próximo. Tchau!